Essa churrasqueira aqui pessoal foi construída pelo Zé Maria Lima, ele veio de São Paulo para Marabá há um ano atrás em abril do ano passado e construiu aqui essa churrasqueira aqui para nossa mãe. Como vocês podem ver aí, muito boa, muito proveitosa, fogão a lenha, forno, tem muito proveito aqui nas churrasqueiras aqui. E ficou faltando o balcão, só que agora a gente, depois de muito tempo a gente terminou ele. Estou construindo aqui aos poucos e a gente construiu ele aqui. Olha aí como ficou o balcãozinho, ficou muito bonito. Estou fazendo aos poucos aí sem muita experiência, dica de pessoas que já conhecem bastante, porque o canal Zé Maria Lima tem muitas dicas para pessoas que querem fazer água em casa, final de semana, querem, às vezes não tem o dia para mudar a fazer. Olha aí como é que tá aí ó. Fugãozinho, a lenha, todo o vapor aí ó. Aí uma calhinhazinha caipira cozinhando, feijãozinho com quiabo. Lá aqui na frente tem uma costelazinha aqui no papel alumínio, costelinha de porco aqui tá bem assando. Aproveitar né, churrasqueira, tem que ser muito bem aproveitada, que é muito boa. Se é isso que quiser pessoal, alguma dica aí para fazer alguma coisa aí no canal Zé Maria Lima, tem muita dica, não é só de churrasqueira, não tem muitas mesmo. Muito aproveitoso. Beleza, obrigado.